Olá! Seja bem-vinda ao canal Moça Prendada. Hoje vou compartilhar com vocês a confecção do short Bella em crochê. Neste mês de março, em homenagem ao mês das mulheres, o meu curso online de roupas de crochê está com 35% de desconto. Não perca essa oportunidade de desbloquear a sua criatividade com esse desconto especial. Torne-se uma expert em crochê e crie roupas deslumbrante. Essa oferta relâmpago é sua chance de brilhar na arte do crochê. Não deixe escapar. Adquira agora mesmo e transforme fios em moda com economia. Você vai aprender em cinco módulos tudo o que você precisa para confeccionar as suas peças. Reservamos três módulos de roupas em crochê. Isso mesmo, você vai confeccionar moda praia, fazendo biquínis, maiô, calcinhas, saítas de banho. Em seguida, tem um módulo de blusas, que você vai fazer blusas cropped, blusas regata. E depois temos o quinto módulo, que é somente sobre saias. E ao adquirir este curso, você vai ganhar três bônus, que são aulas de três shorts. Isso mesmo, veja que maravilha! Clica aqui no link que deixei na descrição do vídeo ou no comentário fixado e garanta a esta oportunidade de adquirir o curso com 35% de desconto. Esse desconto especial é válido somente até o dia 31 de março de 2024. Te vejo lá na área dos membros e no suporte do WhatsApp. Mas antes de iniciarmos a confecção da nossa peça, quero convidar vocês a deixar aqui a sua curtida, o seu comentário e também a se inscrever no canal e a me seguir no Instagram no arroba moçaprendada.artes Aqui para o tamanho P, eu vou fazer um total de 171 correntinhas. Para o tamanho médio, você vai fazer 219 correntinhas. E para o tamanho G, são 267 correntinhas. Então vamos lá, como eu vou fazer aqui o tamanho P, eu vou fazer um total de 171 correntinhas. Fiz aqui as 171 correntinhas, eu vou mostrar a medida para vocês. Veja que eu não estico a alcinha de correntes, eu somente e posiciono em cima da fita métrica. Olha, ficou medindo 58 centímetros. Se a sua tira de correntes passou mais ou menos 2 centímetros ou faltou 2 centímetros para alcançar essa medida de 58 centímetros, não tem problema. Agora, se ela falta mais do que 2 centímetros para alcançar essa medida, aí eu sugiro que você faça o próximo tamanho, porque senão ela vai ficar muito pequena, tá? A sua peça vai ficar muito pequena no final. Se sua peça estiver passando mais do que 2 centímetros, aí eu sugiro a você trocar de agulha ou usar um fio mais fino. Eu não esqueci de falar a medida aproximada para os outros tamanhos. Para o tamanho médio, a sua peça tem que alcançar aproximadamente 70 centímetros, a sua tirinha aqui de correntes. E para o tamanho G, 83 centímetros. Lembrando que tem uma margem de 2 centímetros para mais ou para menos. Feito isso aqui, agora eu vou laçar o fio na agulha, vou voltar na quarta correntinha e vou fazer um ponto alto, pegando apenas uma alcinha da corrente. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha até chegar no final da carreira. Veja que eu pego apenas uma alcinha aqui da correntinha, tá? Para poder fazer o ponto alto nela. Fiz aqui um total de 169 pontos altos, contando aqui com a alcinha de início. Agora, e depois da gente ter feito a carreirinha de pontos altos, para o tamanho P é 169 pontos. No total, contando com a alcinha de início. Para o tamanho médio, é 217 pontos, contando com a alcinha de início. E para o tamanho G, é 265 pontos, contando com a alcinha de início. Agora, a gente vai começar a fazer o ponto fantasia. Vamos iniciar a carreira fazendo três correntinhas, laço o fio na agulha, viro a minha peça. Vou pular três pontos de base e no quarto ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Depois de ter feito o ponto alto, vou laçar o fio na agulha, vou vir no mesmo ponto de base em que eu fiz o ponto alto e vou fazer um ponto alto estendido. Veja que eu insiro a agulha e vou puxar uma laçada e estender. Agora, eu vou puxar uma laçada e vou tirar apenas uma alcinha da agulha. Puxo outra laçada e tiro duas alcinhas da agulha. Puxo outra laçada e tiro mais duas alcinhas da agulha. Laço o fio na agulha duas vezes, vou no mesmo ponto de base em que eu fiz esses pontinhos e agora eu vou fazer um ponto alto duplo. Puxo uma laçada, agora eu vou tirar duas alças da agulha. Tiro agora mais duas alças da agulha e tiro mais duas alças da agulha. Faço aqui duas correntes, laço o fio na agulha duas vezes, vou no mesmo ponto de base novamente, vou fazer um ponto alto duplo. Puxo uma laçada e estendo, tiro duas alças da agulha, tiro mais duas alças da agulha e tiro mais duas alças da agulha. Laço o fio na agulha, vou no mesmo ponto de base. E agora eu vou fazer um ponto alto estendido. Puxo uma laçada e estendo, tiro uma alcinha da agulha, tiro duas alcinhas da agulha e tiro duas alcinhas da agulha. Laço o fio na agulha, vou no mesmo ponto de base. Vou fazer agora um ponto alto. Feito isso, laço o fio na agulha, pulo três pontos de base e no quarto ponto de base eu vou fazer um ponto alto. Veja só, vamos repetir isso daqui, tá? A gente vai repetir isso até o final da carreira. Observem bem a sequência. Laço o fio na agulha, pulo três pontos de base, depois de ter feito o ponto alto e no quarto ponto de base eu vou fazer agora um ponto alto. Depois de ter feito o ponto alto, laço o fio na agulha e vou no mesmo ponto de base e vou fazer um ponto alto estendido. Insiri a agulha, puxo a laçada, tiro uma alça, tiro duas alças da agulha e tiro duas alças da agulha. Esse é o ponto alto estendido. Laço o fio na agulha duas vezes que depois de ter feito o ponto alto estendido a gente vai fazer um ponto alto duplo. Insiro a agulha aqui no mesmo ponto de base, estendo a alça, tiro duas alças da agulha, tiro duas alças da agulha, tiro duas alças da agulha. Passo duas correntes, laço o fio na agulha duas vezes. Veja que eu vou repetir isso daqui, daqui para trás. Eu vou fazer primeiro o ponto alto duplo, depois o ponto alto estendido e depois o ponto alto. Certo? Vamos lá, venho aqui no mesmo ponto de base, inicio fazendo o meu ponto alto duplo. Depois que eu fiz o ponto alto duplo, agora eu vou fazer um ponto alto estendido no mesmo ponto de base. Depois que eu fiz o ponto alto estendido, agora eu vou fazer um ponto alto. Pronto. Fizemos aqui o nosso ponto leque, tá? Esse ponto leque, ele é diferenciado, por quê? A gente não faz ele com três pontos altos. A gente faz um ponto alto, em seguida um ponto alto estendido, depois um ponto alto duplo. Duas correntes, aí vem repetindo. Ponto alto duplo, ponto alto estendido e ponto alto. Fiz aqui o leque. Depois que a gente faz o leque, a gente laça o fio na agulha, pula três pontos de base e no quarto ponto de base faz um ponto alto. Sempre você vai fazer um ponto alto entre os dois leques, tá? Entre um leque e outro, tá bom? Vamos, ó. Veja que agora, em seguida, eu vou fazer outro ponto leque da mesma maneira que fiz aqui, olha. Tá? Que esse aqui é o nosso ponto leque. Vamos lá. Laça o fio na agulha, pulo três pontos de base e no quarto eu vou fazer um ponto alto. Feito o ponto alto, laça o fio na agulha, vou no mesmo ponto de base e faço um ponto alto estendido. Eu já mostrei pra vocês como que faz o ponto alto estendido, tá? Feito o ponto alto estendido, laça o fio na agulha duas vezes e vou fazer no mesmo ponto de base um ponto alto duplo. Duas correntes, laça o fio na agulha duas vezes, agora vamos fazer a outra lateral do nosso ponto leque. Fiz aqui um lado, vamos fazer o outro. Inicio fazendo ponto alto duplo, agora ponto alto estendido e agora ponto alto normal. Fiz o ponto leque, laço o fio na agulha, pulo três pontos de base e aqui no quarto faço ponto alto. Vamos seguir fazendo dessa maneira até chegar aqui no final da carreira. A gente vai finalizar a carreira fazendo um ponto alto, igual fizemos aqui, olha. A gente não iniciou, aqui iniciamos com um ponto alto, porque essa alcinha de correntes vale como um ponto alto. Então, vamos finalizar a carreira com um ponto alto também. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz aqui o meu último leque, fiz aqui um total de 21 leques, tá? Para o tamanho P, e aqui, ó, eu vou, depois de ter feito o último leque, eu vou laçar o fio na agulha, pular três pontos de base e bem na alcinha de início, aqui em cima, eu vou fazer um ponto alto. Pronto. Para o tamanho P, a gente fica com um total de 21 lequezinhos desses aqui, tá? Para o tamanho médio é 27 e para o tamanho G são 33. Agora vamos para a próxima carreira. Sempre que a gente, sempre que fizermos uma carreira de ponto leque, a próxima carreira vai ser feita da seguinte maneira. Faremos três correntes para dar a altura de um ponto alto, mais três correntes de espaço, ficando assim com seis correntinhas. Viro a minha peça, venho aqui, olha, pulo os pontos altos, bem aqui na alcinha de duas correntes. Eu vou fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, faço três correntes, laço o fio na agulha, venho aqui em cima do ponto alto, que está entre os dois pontos leque, bem neste ponto alto que está centralizado, vou fazer um ponto alto em cima dele. Pronto. Pronto, olha como fica. Faço aqui, três correntes, vou aqui em cima do ponto leque, bem nessa alcinha de duas correntes, faço um ponto baixo. Três correntes, laço o fio na agulha, pulo aqui os pontos altos e aqui neste ponto alto que está entre os dois pontos leques, faço um ponto alto em cima dele. Você vai, vamos fazer dessa maneira até o final da carreira, desta forma. Vamos novamente, três correntinhas, ponto baixo aqui na alcinha de duas correntes do ponto leque. Três correntes, laço o fio na agulha, pulo o grupinho de pontos altos, pulo essa lateral aqui do ponto leque e bem aqui nesse ponto alto que fica entre os dois pontos leque, faço um ponto alto em cima dele. Eu vou seguir fazendo desta maneira que estou mostrando pra vocês até o final da carreira. Chegando aqui no finalzinho da carreira, veja como ficou aqui esse trecho. Aí aqui, olha, fiz o ponto baixo na alcinha de duas correntes. Vou fazer agora três correntinhas, laço o fio na agulha, vou vir aqui na alcinha de início, tá? Bem aqui em cima e vou fazer um ponto alto. Pronto, ó. Veja como ficou. Agora vamos repetir essas duas carreirinhas em que fizemos aqui, em que acabamos de fazer. Vamos primeiro fazer a carreirinha de ponto leque e em seguida essa carreirinha de alcinha com ponto alto em que fizemos. Iniciamos fazendo. Sempre que for fazer carreirinhas de ponto leque, a gente inicia fazendo três correntinhas. Feito as três correntes, laço o fio na agulha e viro a minha peça. Pulo essa alça e aqui no ponto baixo eu vou fazer o meu ponto leque. Faço aqui um ponto alto. Depois de ter feito o ponto alto, faço o ponto alto estendido no mesmo ponto de base. Depois que fiz o ponto alto estendido, vou fazer o ponto alto duplo no mesmo ponto de base. Feito isso, agora eu faço duas correntes, laço o fio na agulha duas vezes e vamos fazer a outra lateral do ponto leque. Faço agora o ponto alto duplo. Em seguida, depois de ter feito o ponto alto duplo, faço o ponto alto estendido. Feito o ponto alto estendido, agora eu vou fazer o ponto alto. Normal. Pronto, fiz a outra lateral do ponto leque. O ponto leque está pronto. Faço agora, laço o fio na agulha, pulo a alcinha e em cima do ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Veja só. Vamos novamente, olha, laço o fio na agulha, vamos fazer novamente agora o nosso ponto leque. Lacei o fio na agulha, venho aqui no ponto baixo, faço um ponto alto, laço o fio na agulha, faço um ponto alto estendido. Feito o ponto alto estendido, agora eu vou fazer um ponto alto duplo. Fiz o ponto, finalizei uma lateral do ponto leque. Faço duas correntes, laço o fio na agulha duas vezes e vamos fazer agora a outra lateral. Fiz o ponto alto duplo, agora faço o ponto alto estendido. E agora eu vou fazer o ponto alto no anal. Feito o ponto alto simples, agora a gente vai fazer o ponto alto em cima do ponto alto aqui, entre os pontos leque. Laço o fio na agulha, venho aqui no ponto alto, em cima dele eu faço um ponto alto. É só seguir fazendo dessa maneira até o final da carreira. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira, veja que fiz aqui todo o decorrer da carreirinha fazendo os pontos leque. Depois de ter feito o ponto leque, eu vou laçar o fio na agulha, vou vir na terceira correntinha dessa alcinha aqui, olha, eu venho na terceira correntinha de baixo para cima e faço um ponto alto nela. Pronto, finalizamos a nossa carreirinha. E agora vamos fazer a nossa carreira de ponto alto com alcinha. Lembra que toda vez que a gente fazer uma carreira de ponto leque, em seguida fazemos uma carreira de ponto alto com alcinhas. Vamos iniciar fazendo três correntinhas para dar a altura de um ponto alto, mais três correntes de espaço. Ficando assim com seis correntinhas. Laço o fio na agulha, viro a minha peça. Feito aqui a alcinha de seis correntes, viro a minha peça, venho aqui no espacinho do ponto leque, bem aqui em cima, faço um ponto baixo. Três correntes. Laço o fio na agulha, pulo aqui a lateral do ponto leque e venho aqui no ponto alto. Faço um ponto alto, faço um ponto alto em cima do ponto alto. Três correntes. Ponto baixo na alcinha do ponto leque. Três correntes. Laço o fio na agulha, venho aqui no ponto alto, nessa fileirinha de ponto alto entre os pontos leques e faço um ponto alto. Eu vou seguir fazendo esses pontinhos até o final da carreira, aí eu volto com vocês pra gente dar continuidade com a confecção da nossa peça. Veja só. Estou chegando no final da carreira novamente, olha como está ficando. Aí aqui, olha, depois de ter feito as três correntinhas, eu vou fazer um ponto alto aqui em cima, olha, dessa alcinha de início, bem aqui em cima, eu faço um ponto alto pra finalizar a carreira. E a partir de agora, para o tamanho P e M, a gente vai começar a fazer aumentos. Para o tamanho G, você vai fazer mais uma fileirinha dessa daqui, desse pontinho, fazendo uma carreira de ponto leque e em seguida essa carreirinha de alcinha com ponto alto entre os pontos leques, tá? Então, veja só, para o tamanho P e M, a partir de agora, já vamos fazer aumentos. Quem estiver fazendo tamanho G, vai fazer mais uma fileirinha deste pontinho aqui, pra depois começar a fazer os aumentos da maneira em que vou fazer agora. Então, vamos lá. Vamos iniciar fazendo três correntinhas, para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha, vira minha peça. E agora, eu vou vir aqui no ponto baixo, em cima do ponto leque, né, e vou fazer outro ponto leque. Os pontos leques, como eu já venho dizendo pra vocês, ele é composto por um ponto alto. Em seguida, no mesmo ponto de base em que fez o ponto alto, a gente faz um ponto alto estendido. Laço o fio na agulha duas vezes, faremos agora, no mesmo ponto de base, um ponto alto duplo, tudo isso no ponto baixo, tá? A gente faz todos esses pontos aqui no ponto baixo. Duas correntes, laço o fio na agulha duas vezes, vamos fazer a outra lateral do ponto leque. Faço um ponto alto duplo, em seguida, um ponto alto estendido, e agora, um ponto alto simples. Todos os pontos leques serão feitos desta maneira, do início ao final da peça, todos os pontos leques serão feitos desta forma. Feito o ponto leque, agora a gente vai dar início aos nossos aumentos. Os aumentos serão feitos da seguinte forma. Aqui nessas fileirinhas que fica entre os pontos leques, que serão feitos os aumentos. Vamos vir aqui nessa fileirinha e vamos fazer dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Veja que eu não faço correntinha de espaço entre um leque e o ponto alto, tá? Eu diretamente vou no ponto alto e faço dois pontos altos em cima dele. Laço o fio na agulha, vou no ponto baixo, sem fazer correntinhas, e faço outro ponto leque. Como os pontos leques serão feitos todos iguais, eu não vou ficar mais descrevendo ponto a ponto como é pra fazer os pontos leques. Automaticamente saberemos que todos os pontos leques serão compostos de um ponto alto, ponto alto estendido em seguida, ponto alto duplo, duas correntes, ponto alto duplo, ponto alto estendido e ponto alto simples. Tudo no mesmo ponto de base, tudo no mesmo lugar, tá? Esse é os pontos que compõem o ponto alto, o ponto alto, o ponto leque. Feito aqui o ponto leque, laço, laço o fio na agulha, vou aqui na fileirinha de pontos altos e vou fazer o meu aumento, que é dois pontos altos no mesmo lugar. Todas as fileirinhas de ponto alto que temos aqui, a gente vai fazer aumento, tá? Vamos fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Ponto leque segue do mesmo jeito, fazendo da mesma maneira. Somente essa primeira fileirinha e aqui a última, tá? Que fica nas laterais, que não faremos aumento, tá? Somente aqui no final, somente nessa aqui da lateral do final e essa da lateral do início que não terá aumento. O restante, todas as fileirinhas que ficam entre, todas as fileirinhas de ponto alto que fica entre um leque e outro, olha, Essas fileirinhas aqui, todas terão aumento e esse aumento será dois pontos altos no mesmo ponto de base. Vamos seguir fazendo assim até o final da carreira. Estou chegando no finalzinho da carreira, veja que eu fiz da maneira em que eu mostrei pra vocês. Aí aqui, depois de ter feito o ponto leque, eu finalizo fazendo um ponto alto aqui nessa alcinha de início. Eu venho aqui na terceira correntinha de baixo pra cima e faço um ponto alto. E finalizo aqui a carreira. Como eu disse, a última fileirinha e a primeira fileirinha não tem aumento, tá? Somente as que ficam entre elas que tem aumento. Agora a próxima carreirinha, sempre que a gente faz uma de ponto leque, a próxima é de ponto alto com alcinha, né? Então a próxima carreira a gente inicia fazendo seis correntinhas. Sempre inicie fazendo ela com seis correntes, tá? Porque três é pra dar altura de um ponto alto e três é de espaço. Feito isso, eu viro a peça, venho aqui na alcinha do ponto leque e faço um ponto baixo. Três correntinhas, laço o fio na agulha e aqui, olha, aqui nos pontos altos, veja que na carreira anterior eu fiz um aumento. Nessa carreira de alcinhas, a gente não faz aumento, a gente repete a carreira anterior. Então se na carreira anterior eu tenho dois pontos altos, nessa carreira eu também terei dois pontos altos, entenderam? Não faço aumento, eu só repito, faço um ponto alto pra cada ponto de base. Faço um ponto alto no primeiro e um ponto alto no próximo. Depois disso, três correntinhas, venho aqui na alcinha do ponto leque, faço um ponto baixo. Três correntes, novamente, olha, eu venho aqui na fileirinha de pontos e eu não faço aumento, eu apenas repito a quantidade de pontos. Aqui na carreira anterior, veja só, na carreira anterior eu fiz o aumento, ficando com dois pontos altos. Então nessa carreira eu vou ficar com dois pontos altos. Faço um ponto alto para cada ponto de base. Sempre, em todas as carreiras, essa carreirinha aqui, que é de alcinha, de correntes, ela repete a quantidade de pontos da carreira anterior. Ela não aumenta, ela faz a mesma quantidade. Veja aqui, aqui a gente tinha um ponto, né? Olha, a próxima aqui, que é a carreirinha de alça, ela também tem um ponto. Aqui, a gente teve um aumento com dois pontos altos. Aqui nessa carreirinha de alça, a gente repete, dois pontos altos. Na próxima carreira que a gente fizer de ponto leque, a gente vai fazer um aumento, vai ficar com três. Aí depois, em seguida, a gente repete, três pontos altos. E assim vai indo, tá? E assim a gente vai fazendo dessa maneira, até chegar aqui, olha, nessa última fileirinha de aumento. Porque aqui no final, a gente não faz, é... Aqui no final, a gente só faz apenas um ponto alto, igual iniciamos aqui, olha. Porque essa alcinha aqui, ela vale como a alcinha de espaço, mais a alcinha do ponto alto. Estou finalizando aqui a carreirinha. Já fiz a alcinha de três correntes, e agora eu vou fazer o meu ponto alto aqui nessa alcinha de início, bem aqui em cima. Vou fazer um ponto alto apenas para finalizar a carreira. Agora, vamos fazer uma carreira de ponto leque, igual a essa. Todas as carreiras de ponto leque, a partir de agora, serão de aumento, tá? E todas as carreiras de alcinha com ponto alto, será ponto sobre ponto. Vamos iniciar fazendo. Três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laço a filha na agulha, vira minha peça. Venho aqui no ponto baixo, em cima dele, e aqui eu farei o meu ponto leque. Fiz aqui o ponto leque, agora vamos fazer o aumentinho aqui, bem nessa fileirinha de pontos altos. Aqui no primeiro ponto de base, eu vou fazer dois pontos altos, no mesmo lugar. Fiz o primeiro, agora eu vou fazer o segundo. Laço a filha na agulha, vou aqui no próximo ponto de base e faço apenas um ponto alto. Veja só como ficou. Agora, laço a filha na agulha, vou aqui no próximo ponto baixo e vou fazer outro leque. Veja que já estamos fazendo repetições, tá? Estamos aqui fazendo a mesma coisa que fizemos aqui, olha. Feito o ponto leque, agora eu vou fazer o meu aumento. Venho aqui na fileirinha de ponto alto e no primeiro ponto de base, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. Todos os lugares que for fileirinha de ponto alto, a gente vai fazer dessa maneira. Dois pontos altos no primeiro ponto de base e um ponto alto no próximo. Eu vou seguir fazendo dessa maneira até o final da carreira. Veja só como que fica. Chegando aqui no finalzinho da carreira, olha. Aí vou finalizar aqui fazendo. Depois de ter feito o ponto leque, vou laçar o fio na agulha, vir aqui na terceira correntinha dessa alcinha de início, ó. Uma, duas, três. Venho aqui na terceira corrente e faço um ponto alto nela. Agora vamos fazer a nossa carreirinha de alcinha e ponto sobre ponto. Faço seis correntinhas. E viro a minha peça. Venho aqui na alcinha do leque, faço um ponto baixo. Três correntes, laço o fio na agulha, vou aqui na fileirinha de pontos altos e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Vou ficar aqui com três pontos altos, que é a mesma quantidade da carreira anterior. Veja que na carreira anterior eu fiz três pontos, contando com um aumento. E nessa carreira também terei três pontos, certo? Certo? Faço três correntes, ponto baixo na alcinha do ponto leque. Três correntes, ponto sobre ponto aqui na fileirinha de ponto alto. Três correntes, ponto baixo aqui na alcinha do ponto leque. Eu vou seguir aqui fazendo as minhas carreirinhas dessa maneira até chegar aqui no final da carreira. Olha como fica. Finalizando aqui a carreirinha, fiz as três correntinhas e agora vou fazer um ponto alto aqui nessa alcinha de início, bem aqui em cima. Pronto. Agora vamos fazer a próxima carreira de ponto leque. Faço três correntes, laço o fio na agulha, viro a minha peça. Vou vir aqui no ponto baixo e vou fazer o ponto leque. Esta é a minha quinta carreira de ponto leque, tá? Veja só. Uma, duas, três, quatro, é a quinta carreira. Feito o ponto leque, agora vou laçar o fio na agulha, vim aqui no meu grupinho de pontos altos e vou fazer um ponto alto apenas no primeiro ponto de base. O aumento aqui no próximo ponto de base, vou fazer aqui dois pontos altos no mesmo lugar. E aqui no último ponto de base eu faço apenas um novamente. Veja que a cada carreira que vou fazendo vai aumentando um ponto alto, certo? Nessas carreiras de ponto leque. Aqui, olha, a gente iniciou fazendo um ponto alto apenas entre os leques, depois aumentamos para dois pontos altos entre os leques. Depois fizemos o nosso penúltimo aumento, a gente fez mais um, ficamos com três. E aqui nesse último aumento ficamos com quatro. E assim a gente vai fazendo as carreirinhas. A cada carreira de ponto leque que a gente fizer, a gente vai fazer um aumento aqui na fileirinha de ponto alto, tá? O local que é o aumento não tem importância. Você pode fazer em qualquer lugarzinho aqui dos pontos de base. Sendo aqui dentro na fileira, tá ótimo. Aí você faz aonde você achar melhor. Eu sigo fazendo até ter um total de 15 carreirinhas para o tamanho P, 19 carreiras no total para o tamanho Médio e 23 carreiras no total para o tamanho G. Veja só a altura que está agora. Olha, nove centímetros aproximadamente. Eu sempre vou medir por aqui, tá? Pela parte mais baixa. Então, eu vou seguir fazendo as carreirinhas. Lembrando de fazer os aumentos. Sempre fazer os aumentos nas carreiras de ponto leque. E é um aumento em cada fileirinha dessa daqui. Novamente, a carreirinha que é de alcinha e ponto sobre ponto não tem aumento. É igual, olha, todas as carreirinhas que a gente vem fazendo dele, ó. Não tem aumento nela, nessa carreira. O aumento fica somente para a carreirinha de ponto leque. E daí você faz um aumento para cada fileirinha dessa aqui, tá? O aumento é dois pontos altos no mesmo lugar. Para não ficar dúvidas, vamos deixar tudo esclarecido. Fiz aqui as minhas carreirinhas. Um total de 15 carreiras. Lembrando que para o tamanho P é 15 carreiras. Para o tamanho Médio é 19. E o G, 23 carreirinhas. Veja só como que eu fiz os aumentos. Fui seguindo fazendo da mesma maneira que eu ensinei para vocês. Vamos ver carreira a carreira. Olha, aqui, essas primeiras carreiras são de um ponto alto. Depois, o aumento com dois no mesmo lugar. Repetição. Aumento no primeiro ponto de base. Aí, aqui, a próxima carreira é ponto sobre ponto. Em seguida, um ponto alto no início. Aumento no meio. Um ponto alto no final. A próxima carreira, ponto sobre ponto. Em seguida, aqui na carreira número 12. Fiz um ponto alto. Um aumento, dois pontos altos. E na carreira número 13. Ponto sobre ponto. Ficando com cinco pontos. Na carreira número 14. Dois pontos altos. Um aumento, dois pontos altos. Ficando com seis pontos. Aí, na carreira número 15. Ponto sobre ponto. Seis pontos altos. Agora, a gente vai parar de fazer essa parte. E vamos fazer um acabamento aqui nas laterais. Para os passadores. Tá? Para a gente passar a cordinha depois aqui. Aí, a gente vai fazer isso agora. Depois de ter feito a quantidade de carreirinhas necessária para o tamanho que a gente está fazendo. Aí, que a gente vai para essa parte. Vou mostrar para vocês a altura. A altura aqui, olha, para o tamanho P, é de 12 centímetros. Tem que ficar aproximadamente 12 centímetros. Passou meio centímetro, mas não tem problema. Para o tamanho médio, a medida aproximada aqui, 15 centímetros. E para o tamanho G, é 18 centímetros. Tá? A altura aqui. Aproximadamente. Agora, vamos fazer um acabamento aqui nessa lateral. Tá? Depois que eu fiz essa parte aqui de pontos, de carreirinhas. Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui na lateral. Vou pegar aqui, ó. Fazer uma corrente. E vou distribuir aqui para a lateral um total de 29 pontos baixos. Aqui para o tamanho P. Para o tamanho médio, você vai distribuir aqui na lateral, 39 pontos baixos. E para o tamanho G, 49 pontos baixos. Depois de ter feito a correntinha, eu vou vir aqui mais embaixo do ponto. Porque eu vou fazer na lateral do ponto alto. Então, eu venho aqui mais embaixo do ponto. Faço um ponto baixo. Mais em cima do ponto, faço outro. Vou para a próxima carreira. Não tem uma quantidade fixa, tá? De pontos por carreirinha. Por lateral de carreira. Você vai fazer o tanto necessário. Porque lembrando que você tem que distribuir aquela quantidade de pontos baixos para o tamanho que você está fazendo aqui na lateral. Então, tem carreira que vai ficar com 3 pontos. Tem carreira que vai ficar com 2 pontos baixos. E assim por diante, tá? Olha. Novamente, lembrando vocês que para o tamanho P, a gente tem que distribuir aqui nessa lateral um total de 29 pontos baixos. Para o tamanho médio, são 39. E para o tamanho G, é 49 pontos baixos aqui na lateral. Temos que distribuir, tá? Por toda a lateral. Fiz aqui os 29 pontos baixos, distribuindo pelas laterais. Não deu para fazer 2 pontos baixos por carreira, tá? Teve carreirinha que eu fiz apenas 1 ponto baixo, olha. Para poder fechar a quantidade aqui total nesse espaço. Feito agora os pontos baixos, na quantidade que a gente precisa, agora a gente vai fazer ponto alto. Faço 3 correntes. Laço, fio na agulha, viro a minha peça. E vou fazer 1 ponto alto para cada ponto de base. Eu vou ficar aqui com um total de 29 pontos, contando com a alcinha de início, que é essa daqui. Para o tamanho médio, são 39 pontos altos, contando com a alcinha de início. E para o tamanho G, são 49 pontos altos, contando com a alcinha de início. Fiz aqui os pontos altos, agora eu vou pegar, fazer uma corrente e cortar o meu fio. E vamos fazer a mesma coisa na outra lateral. Estou aqui com a laçadinha de início pronta, e aqui na outra lateral, eu vou prender o meu fio aqui em cima, olha, nessa carreirinha de ponto alto. Então, a gente prende o fio aqui em cima, tá? Tem que ser aqui em cima para poder fechar a sequência certinho. Se você prender aqui embaixo, não vai dar certo no final. Por isso que tem que ser aqui em cima, tá? Então, a gente vem aqui, olha, bem aqui na primeira correntinha dessa alcinha de início, eu faço aqui em cima, faço um ponto baixíssimo, prendendo o meu fio do novelo. Faço uma corrente, e sigo agora distribuindo aqui os meus 29 pontos baixos nessa lateral. Vou fazer aqui da mesma forma que fiz do outro lado. Para o tamanho médio, são 39 pontos baixos, e para o tamanho G, você vai distribuir 49 pontos baixos nessa lateral. Feito aqui os 29 pontos baixos, agora eu faço três correntes. Para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha e viro a minha peça. E vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou ficar aqui com um total de 29 pontos altos, contando com a alcinha de início para o tamanho P. Para o tamanho médio, são 39 pontos, contando com a alcinha de início, e para o tamanho G, são 49 pontos, contando com a alcinha de início. Fiz os pontos altos, agora vamos fazer os passadores. Para fazer os passadores, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos fazer aqui seis correntinhas. Feito as seis correntes, vou laçar o fio na agulha e virar a minha peça. Vou pular dois pontos de base, no terceiro ponto de base, eu vou iniciar um grupinho de três pontos altos. Feito os pontos altos, faço três correntes, laço o fio na agulha, pulo dois pontos de base, no terceiro ponto de base, inicio novamente um grupinho de três pontos altos. Fiz os três pontos, agora faço três correntes, laço o fio na agulha, pulo dois pontos de base, novamente no terceiro ponto de base, inicio o meu grupinho de três pontos altos. A gente segue fazendo desta forma, até que tenha, para o tamanho P, cinco grupinhos de três pontos altos. Para o tamanho médio são sete, e para o tamanho G são nove. Lembrando que a gente faz três pontos altos, e em seguida, três correntes, e pula dois pontos de base. Veja só, estou com um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de três pontos altos. Para finalizar a carreira, faço três correntes, pulo dois pontos, e aqui no último, eu faço um ponto alto. Para todos os tamanhos, a gente finaliza desta forma, fazendo três correntinhas, pulo dois pontos de base, e um ponto alto no último ponto de base. Aí eu vou fazer aqui, para o tamanho P, três correntinhas. Para o tamanho médio e G, vocês vão fazer cinco, tá? Quem estiver fazendo o tamanho M e G, serão cinco correntes. Somente o tamanho P, que é três. Tá bom? Laço o fio na agulha, agora pego aqui, olha, a outra ponta, posiciono certinho, para não ficar torcido. Peguei aqui a outra lateral, vou vir aqui no primeiro ponto alto, e vou fazer, olha, vou inserir a agulha por trás, tá? Não é pela frente, é por trás, eu vou fazer aqui um ponto alto. Três correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro ponto de base, começo a fazer o meu grupinho de três pontos altos. Três correntes, pulo dois pontos de base, no terceiro começo a fazer o meu grupinho de três pontos altos. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, olha, tá? Veja que aqui eu fiz cinco grupinhos de três pontos altos para o tamanho P. O tamanho médio é sete, e o tamanho G é nove. Então eu vou seguir fazendo aqui da mesma maneira, eu volto com vocês aqui no final da carreira. Fiz aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, grupinho de três pontos altos, e depois de ter feito a quantidade de grupinhos necessários para o tamanho que eu estou fazendo, a gente vai finalizar a carreirinha fazendo três correntes, laço o fio na agulha, pulo dois pontos de base, e aqui no último ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Puxo uma laçada, estendo e corto o fio. Veja só como que ficou aqui esse pedaço, olha. Como que ficou? Aqui é onde vai passar as cordinhas de amarrar, tá? Agora, a gente vai fazer o... A partir de agora, a gente não faz mais carreiras de ida e volta. A gente vai fazer carreiras circulares a partir de agora. Estou aqui com a laçadinha de início pronta, e eu vou prender o meu fio aqui na minha peça. Eu não vou prender aqui na frente, logo aqui, tá? Eu vou prender mais pela lateral, eu vou fazer assim, para que as emendas das voltas fiquem para o lado, e não na frente da peça, tá bom? Então, por isso que eu venho aqui, ó, mais para o ladinho. Bem aqui em cima do ponto baixo, eu vou prender o meu fio do novelo fazendo um ponto baixíssimo. E faço três correntes, laço o fio na agulha, e vou seguir fazendo aqui o meu ponto leque da mesma maneira em que a gente já vem fazendo até então, tá? Depois de eu ter feito o meu ponto alto duplo, faço duas correntes, agora eu vou fazer a outra lateral do ponto leque. Ponto alto duplo, em seguida ponto alto estendido, e em seguida um ponto alto simples. Pronto, fiz o ponto leque. A partir de agora, a gente não vai fazer mais aumentos aqui na nossa peça, tá? A gente vai fazer somente ponto sobre ponto aqui nas fileirinhas de ponto alto. A gente estava fazendo aumento até então, a partir de agora, não vamos mais fazer aumento, tá? Vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Então eu venho aqui, olha, na fileirinha de pontos altos, e vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Aqui, nesta carreira número 15, para o tamanho P, eu estou com um grupinho de seis pontos altos. Para o tamanho médio, se você estiver seguindo a minha sugestão certinho, você vai estar fazendo agora a carreira 20. E a carreira anterior, que vai ser a 19, você vai estar aqui nesse grupinho de pontos altos com um total de oito pontos altos, tá? E para o tamanho G, você vai fazer agora a carreira número 24, e a carreira anterior, que é essa daqui, você vai estar com um total de nove pontos altos aqui no grupinho de pontos altos, tá? Então, você vai repetir, então a gente vai repetir a quantidade de pontos. Não vamos fazer aumento e nem diminuição, vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Então aqui, para o grupinho de pontos altos, nas fileirinhas de pontos altos, eu vou ficar aqui para o tamanho P, com seis pontos altos, para o tamanho médio, oito, para o tamanho G, nove. Fiz aqui um ponto alto para cada ponto de base, agora eu vou fazer o meu ponto leque aqui, ó. Venho aqui no ponto baixo, faço o meu ponto leque. Pronto, fiz o ponto leque, chegamos na fileirinha de pontos novamente, de pontos altos. Faço um ponto alto em cima de cada ponto alto. Novamente, eu vou ficar aqui com um grupinho de seis pontos altos. Todas as fileirinhas de pontos, né? De pontos altos, todas as fileirinhas a gente vai ficar com um grupinho de seis pontos aqui para o tamanho P. para o tamanho médio é oito e para o tamanho G é nove, tá? Eu vou seguir aqui fazendo dessa maneira até chegar aqui, olha. Chegar aqui nos meus passadores. Aí eu volto com vocês para a gente fazer junto. Prontinho, fiz aqui a lateral. Cheguei aqui na parte dos passadores. Já lacei o fio na agulha. E aqui a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou vir aqui, olha, no pezinho do ponto baixo, porque aqui, olha, a gente tem uma fileirinha de ponto baixo, certo? Bem aqui, olha, nessa correntinha aqui onde está, onde eu fiz o ponto baixo. Eu vou fazer um ponto alto aqui. Na lateral da carreirinha de ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Cheguei na lateral da carreira de ponto alto. Faço um ponto alto mais embaixo do ponto e um ponto alto mais em cima do ponto. Cheguei na próxima carreirinha aqui de ponto alto. Faço um ponto alto mais embaixo do ponto e um ponto alto mais em cima do ponto. Chegando aqui na alcinha de correntes, eu faço um ponto alto para cada correntinha. vocês vão fazer dessa maneira, tá? Tem que ser feito assim porque está tudo calculado, tá? Se vocês fizerem diferentes, aí não vai bater os pontos, porque eu já fiz todos os cálculos e são necessários uma quantidade específica de pontos para cada tamanho. E eu já fiz esses cálculos e já encontrei. Aí, se vocês fizerem diferente, a corrente não vai dar certo no final, tá bom? Não vai bater. Feito aqui os três pontos altos, um ponto alto para cada corrente, agora chegamos aqui na outra lateral. Eu vou fazer dois pontos altos na lateral desse ponto alto. Passo um mais em cima e um ponto alto e um ponto alto eu faço mais embaixo do ponto. Vou para a próxima carreirinha. Faço um ponto alto mais em cima do ponto e o outro ponto alto mais embaixo do ponto. chegando aqui na lateral da carreirinha de ponto baixo eu faço um ponto alto na lateral do ponto baixo. E agora eu faço mais um ponto alto bem aqui no pezinho do ponto baixo bem na correntinha aqui, olha aqui na correntinha onde eu fiz o ponto baixo eu vou fazer um ponto alto no mesmo lugar. Feito isso dessa maneira eu vou ficar aqui para o tamanho P com um total de 15 pontos altos. Tá? Para o tamanho médio e o tamanho G você vai ter um total de 17 pontos altos aqui para esse pedacinho. Tá bom? Feito isso daqui agora eu vou seguir fazendo os meus pontos fantasia aqui igualzinho da mesma maneira que eu já venho fazendo. Venho aqui no ponto baixo e vou fazer o meu ponto leque. eu vou seguir aqui fazendo toda a volta com o meu ponto fantasia desse modelo que eu já venho fazendo aí quando eu chegar aqui na união da carreira eu venho com vocês, tá? Porque aqui é repetição vocês vão repetir o que fizemos aqui vai repetir isso daqui olha essa carreirinha aqui por toda a volta tá bom? Estou chegando aqui no final da volta fiz aqui toda a volta da maneira que eu mostrei para vocês que eu ensinei vocês vou unir a carreira depois de ter feito o grupinho de pontos altos venho aqui nessa alcinha de início na terceira correntinha aqui em cima e faço um ponto baixíssimo unindo a volta agora eu vou caminhar com pontos baixíssimos até aqui nessa alcinha do ponto leque então eu venho aqui no próximo ponto de base faço um ponto baixíssimo nele vou no próximo ponto de base faço outro ponto baixíssimo e agora eu venho aqui na alcinha olha insiro a agulha aqui na alça puxo uma laçada e faço um ponto baixíssimo vamos iniciar a próxima carreira faço uma corrente venho aqui no mesmo espaço da alcinha do ponto leque e faço um ponto baixo faço agora três correntinhas laço o fio na agulha e vamos fazer aqui o grupinho de pontos altos fazendo um ponto alto para cada ponto alto vamos ficar aqui com um total de seis pontos altos para o tamanho P oito pontos altos para o tamanho médio e nove pontos altos para o tamanho G feito o grupinho de pontos altos faço três corrente vou aqui na alcinha do próximo ponto leque faço ponto baixo três corrente laço o fio na agulha vamos fazer o grupinho de pontos altos eu vou seguir fazendo os meus pontinhos até chegar aqui olha nessa parte aqui dos passadores aí eu venho eu volto com vocês para a gente fazer junto estou chegando aqui nos meus pontos altos dos passadores fiz aqui essa lateralzinha até aqui já fiz as três correntinhas e agora a gente vai fazer da seguinte forma aqui nesse primeiro ponto alto depois do ponto leque vamos fazer um ponto alto para todos os tamanhos você vai fazer um ponto alto depois disso para o tamanho tamanho P M e G a gente vai fazer aumentos para o tamanho P vamos fazer dois aumentos seguidos para o tamanho médio serão três e para o tamanho G serão quatro tá um aumento do ladinho do outro o aumento a gente vai fazer assim vamos fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base esse é o aumento então aqui para o tamanho P eu já fiz o primeiro agora eu vou no próximo ponto de base faço o segundo aumento para o tamanho médio você vai fazer o terceiro agora e para o tamanho G você vai fazer o terceiro e o quarto aumento tá depois que fizermos os aumentos o tamanho P e M a gente vai fazer um ponto alto em seguida depois que a gente fizer a quantidade de aumento necessário para o tamanho que a gente está fazendo o tamanho G você não vai fazer esse ponto alto você vai deixar só os quatro aumentos tá bom vocês vão notar que a gente vai ficar com a mesma quantidade de pontos que as fileirinhas de ponto alto veja que aqui eu fiquei com seis pontos altos é a mesma quantidade de pontos daqui das minhas fileirinhas feito os pontinhos do jeito que eu falei para vocês para cada tamanho com a quantidade necessária de cada tamanho a gente vai fazer agora três correntes feito as três correntes agora eu vou pular um, dois, três pontos de base e no quarto eu vou fazer um ponto baixo três correntinhas laço o fio na agulha pulo três pontos de base e aqui no quarto vamos iniciar o grupinho de pontos altos vamos fazer da mesma forma que fizemos aqui para o tamanho P e M a gente vai iniciar fazendo um ponto alto para o tamanho G você já vai fazer um aumento aqui no lugar de um ponto alto tá e vai seguir fazendo mais três aumentos para o tamanho G você vai ficar com quatro grupinhos de aumento um do ladinho do outro para o tamanho médio e o tamanho P a gente vai primeiro a gente tem que fazer esse ponto alto para depois fazer os aumentos tá então fizemos o ponto alto agora eu vou fazer dois aumentos seguidos para o P e o tamanho médio você vai fazer três aumentos seguidos um do ladinho do outro feito os aumentos com a quantidade necessária para cada tamanho aí a gente finaliza aqui o grupinho fazendo um ponto alto no próximo ponto de base todos os tamanhos vamos fazer esse um ponto alto aqui no final tá feito isso agora faço três correntes venho aqui na alcinha do ponto leque faço ponto baixo três correntes vou aqui no grupinho de pontos altos faço um ponto alto para cada ponto aqui a gente segue fazendo da mesma forma que fizemos aqui tá aqui aos redores por toda a volta até chegar aqui na união da volta tá então o diferencial era somente esse trechinho aqui porque as laterais elas seguem da mesma maneira que fizemos aqui tô chegando aqui no final da volta fiz já as três correntinhas e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo bem aqui no ponto baixo insiro a agulha aqui e faço um ponto baixíssimo unindo a volta pronto veja só como ficou vou posicionar aqui olha estou aqui com o meu trabalho posicionado em mãos vamos para a próxima carreira faço três correntes laço na agulha e vou seguir aqui fazendo o meu ponto leque veja que eu vou fazendo os pontos do ponto leque tudo no mesmo lugar tudo no mesmo tudo no ponto baixo tá pronto fiz o ponto leque agora chegando aqui na fileirinha de pontos altos eu faço um ponto alto em cima de cada ponto alto lembrando que a gente não faz mais aumentos é somente ponto alto em cima de ponto alto feito aqui o grupinho de ponto alto vou fazer agora aqui no próximo ponto baixo o ponto leque eu vou seguir aqui fazendo da maneira em que a gente já vem fazendo o nosso ponto fantasia aqui até chegar aqui olha tá nessa parte onde fica os passadores estou chegando aqui nessa parte que fica na direção dos passadores e aqui olha eu já depois de ter feito o ponto leque eu já venho aqui nesse grupinho de pontos altos e faço um ponto alto em cima de cada ponto alto pronto veja que aqui tem a mesma quantidade de pontos que as outras fileirinhas todas estão iguais agora tá feito o grupinho de pontos altos laço uma agulha venho aqui no ponto baixo e vou fazer o meu ponto leque feito aqui o ponto leque laço a agulha venho aqui no próximo grupinho de pontos altos e faço um ponto alto em cima de cada ponto alto vou ficar aqui com um grupinho de seis pontos altos veja que aqui a gente tá deixou igual as demais fileirinhas olha estão todas iguais agora com a mesma quantidade de pontos e do mesmo jeito e vamos continuar fazendo aqui olha toda a lateral até chegar aqui na união da carreira da maneira que a gente já vem fazendo cheguei aqui no final da volta vou fazer a união da carreira aqui com o ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui nessa alcinha de início bem aqui em cima na terceira correntinha faço um ponto baixíssimo unindo a volta agora vamos dar início com a próxima carreira a próxima carreira a gente sempre inicia fazendo ponto baixíssimo até chegar aqui na alça tá então venho aqui no próximo ponto ponto de base faço um ponto baixíssimo nele vou no próximo ponto de base faço um ponto baixíssimo nele e vou aqui na alça agora faço um ponto baixíssimo nela uma corrente puxo uma laçada e faço um ponto baixo agora faço três correntinhas ponto alto em cima de ponto alto todas as carreiras como eu havia dito pra vocês elas serão de ponto sob ponto aqui nas fileirinhas de ponto alto tá então a gente vai seguir fazendo a carreira de ponto leque e a carreira de alcinha né que é essa aqui é a de ponto leque e essa que eu estou fazendo agora é a de alcinha que é essas alcinha de três correntinhas então a gente segue fazendo elas até a gente alcançar a quantidade de carreiras necessárias para o tamanho que a gente precisa que é para o tamanho que a gente está fazendo eu vou fazer aqui essas carreirinhas sempre intercalando uma carreira de leque uma carreira de ponto leque e em seguida a carreira de alcinha até alcançar a medida em que eu preciso para o tamanho que eu estou fazendo fiz aqui as carreirinhas até alcançar a altura do gancho fiz um total de 31 carreiras e alcancei a seguinte medida aqui para o tamanho p a gente tem que ficar com aproximadamente 24 centímetros de altura essas 31 carreiras elas tem que ficar aproximadamente com 24 centímetros de altura para o tamanho médio você vai fazer 35 carreiras e a sua peça tem que ficar com aproximadamente 28 centímetros de altura já o tamanho g são 39 carreiras no total e tem que alcançar aproximadamente 32 centímetros de altura essa quantidade de carreiras é daqui da nossa primeira carreirinha tá dessa primeira carreirinha de ponto alto até aqui no final até a última lembrando que a última carreira será dessa maneira aqui agora a gente vai fazer as divisões para fazer o fundilho da peça estou aqui com os marcadores e vou vir aqui nesse ponto leque nessa fileirinha de ponto leque que está direcionada para os passadores para essa abertura e vou colocar um marcador aqui nesse ponto baixo em cima desse ponto leque que está nessa direção da abertura e aqui para o tamanho P eu vou contar aqui para a lateral 10 fileirinhas de ponto leque e na fileirinha número 11 eu coloco o marcador 1, 2, 3 4 e aqui na fileirinha número 11 eu coloco o marcador para o tamanho médio você vai colocar na fileirinha número 14 e o G na fileirinha 17 vamos contar agora deste lado para você ver que temos a mesma quantidade de fileira pronto veja que os dois marcadores vão ficar na mesma direção e aqui para este lado e para este lado a gente tem a mesma quantidade de fileirinha aqui no meu caso eu tenho 10 fileirinhas aqui do lado direito e 10 do lado esquerdo e um marcador para cima e o outro na parte de trás feito essa marcação agora a gente vai fazer o fundilho aqui onde eu fiz a emenda da carreira eu vou cortar o meu fio eu vou puxar uma laçada e vou estender a alça e cortar o fio agora eu vou prender o meu fio aqui em um desses dois marcadores fiz a laçadinha de início e vou prender aqui olha nesse marcador que fica atrás venho aqui no ponto baixo faço um ponto baixíssimo e agora vou fazer uma tira de correntes fiz um total de 27 correntes para todos os tamanhos será esta quantidade de correntinhas veja só a medida que ficou aproximadamente 10 centímetros ficou o fundilho da peça agora eu venho aqui no outro marcador olha aqui na outra na outra na parte da frente vou retirar ele e vou fazer um ponto baixíssimo nesse ponto de base onde estava o marcador fiz o ponto baixíssimo prendi o fundilho da peça veja só agora a gente vai fazer uma perninha de cada vez faremos um lado e depois o outro vamos primeiro eu vou primeiro fazer o lado direito vou posicionar em minha mão e vamos iniciar aqui fazendo o nosso ponto leque faço 3 correntes para dar a altura de um ponto alto laço na agulha e no mesmo ponto de base da alcinha de correntes eu vou fazer um ponto alto estendido agora faço ponto alto duplo tudo no mesmo ponto de base duas correntes e sigo fazendo o meu ponto leque feito o ponto leque laço fio na agulha pulo 3 correntinhas e a partir da quarta corrente eu vou fazer o meu grupinho de 6 pontos altos pegando apenas uma alcinha da correntinha veja que é a mesma quantidade de pontos que os grupinhos de pontos altos das outras fileirinhas e feita feito o grupinho de 6 pontos altos laço fio na agulha pulo 3 correntes e na quarta pegando apenas uma alcinha dela eu vou fazer o meu ponto leque faço o primeiro ponto alto simples 3 correntes feito o ponto leque laço fio na agulha pulo 3 correntes e a partir da quarta correntinha pegando apenas uma alcinha de cada corrente eu vou fazer o grupinho de 6 pontos altos fazendo um ponto alto para cada corrente feito os 6 pontos vou laçar o fio na agulha pular 3 correntinhas e aqui na última na quarta corrente eu vou fazer o meu ponto leque lembrando que os pontinhos do ponto leque é feito tudo dentro dessa correntinha tá tudo no mesmo lugar fiz o ponto leque vou laçar o fio na agulha vou pular essa alcinha e aqui olha em cima do grupinho de pontos altos eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto aqui é repetição tá é da maneira que a gente estava fazendo mesmo olha aqui a gente segue fazendo toda essa parte aqui até chegar na emenda da mesma forma que a gente já vinha fazendo o grupinho de pontos altos vou aqui no ponto baixo e faço ponto leque vou seguir fazendo toda a volta quando chegar aqui na emenda eu volto com vocês veja que é repetição você vai fazer grupinho de pontos altos em cima de grupos de pontos altos e ponto leque nas fileirinhas de ponto leque estou finalizando a volta fazendo meus pontos fantasia e vou fazer a união aqui olha no primeiro leque venho aqui na alcinha de início aqui em cima na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo prendendo a volta veja que ela está toda igual como a gente fez essa última carreirinha de ponto fantasia então ela está toda igual por toda a volta não tem nada de diferente tá e agora a gente segue fazendo uma carreirinha de ponto leque uma carreirinha de ponto alcinha de alcinhas igual estávamos fazendo aqui até alcançar o comprimento desejado para os shorts vamos iniciar a próxima carreira de alcinhas vou caminhar em pontos baixíssimo até aqui na alcinha desse ponto leque fazendo um ponto baixíssimo em cima de cada ponto alto e um ponto baixíssimo aqui na alça uma corrente faço um ponto baixo três correntinhas venho aqui no grupinho de pontos altos e faço um ponto alto em cima de cada ponto alto veja que não muda nada tá não faremos aumentos e nem diminuição vamos fazer aqui nos grupinhos de ponto alto vamos fazer ponto sobre ponto três corrente ponto baixo na alcinha do leque eu vou seguir aqui fazendo minhas carreirinhas até alcançar o comprimento que eu desejo para o meu shorts aí eu volto com vocês para a gente fazer os acabamentos finais da perninha fiz aqui minhas carreirinhas para a perninha do shorts eu vou fazer aqui somente essas carreiras mesmo olha veja que eu fiz uma duas três quatro cinco seis carreirinhas apenas é porque eu quero que ele fique curto mas quanto mais carreiras você fizer mais comprido ele vai ficar e depois que eu alcancei aqui o comprimento que eu desejo para o meu shorts agora a gente vai fazer a finalização do barrado do shorts tá eu vou fazer aqui uma carreirinha de ponto alto e em seguida uma carreira de biquinho vou fazer para carreira de ponto alto eu vou iniciar fazendo três correntes e aqui olha seu fio na agulha e aqui nessa alcinha de três correntinhas eu vou fazer três pontos altos feito os três pontos agora cheguei no grupinho de seis pontos altos faço um ponto alto para cada ponto de base fiz os pontos sob ponto e cheguei na alcinha novamente na alcinha de três correntes toda vez que eu chegar nessa alcinha de três correntes eu faço três pontos altos nela feito isso agora venho aqui em cima do ponto baixo faço um ponto alto em cima dele estou novamente na alcinha de três correntes faço três pontos altos nela cheguei no grupinho de pontos altos faço um ponto alto em cima de cada ponto alto e eu vou fazendo dessa maneira tá por toda a volta quando é ponto alto aqui quando é grupinho de pontos altos eu faço um ponto alto em cima de cada ponto alto quando eu estou nessas alcinhas de três correntes eu faço três pontos altos nela e quando eu chego aqui no ponto baixo que fica em cima do ponto leque eu faço um ponto alto em cima dele vou fazer dessa maneira por toda a volta e eu volto com vocês com ela prontinha fiz aqui por toda a volta olha os pontos altos chegando aqui no início venho aqui na terceira correntinha dessa alcinha de fazer um ponto baixíssimo vou laçar o fio na agulha vou pular dois pontos de base no terceiro eu vou fazer cinco pontos altos tudo no mesmo ponto de base feito o grupinho de pontos altos vou pular dois pontos de base e no terceiro ponto de base eu faço um ponto baixíssimo laço o na agulha pulo dois pontos de base no terceiro ponto de base faço um grupinho de cinco pontos altos tudo no mesmo lugar feito o grupinho de pontos altos pulo dois pontos de base no terceiro faço um ponto baixíssimo e vamos fazendo assim por toda a esse será o nosso biquinho estou finalizando aqui a volta e veja que aqui no finalzinho vai sobrar pontos aqui no meu último biquinho tá então eu vou fazer da seguinte forma veja só se eu pular dois pontos de base fazendo o terceiro aí em seguida vou ter que pular dois pontos e prender no terceiro ponto de base vai sobrar um ponto de base eu não posso deixar sobrar então vou ter que fazer uma adaptação aí aqui ao invés de pular dois pontos de base eu vou pular três e no quarto eu faço o meu grupinho de ponto alto eu faço assim para que não sobra para que não sobre pontos de base porque não pode sobrar tá aí se for preciso vocês fazer adaptações igual a esta vocês façam na sua peça feito o grupinho de pontos altos venho aqui no ponto de base desse início insiro a agulha aqui e faço um ponto baixíssimo estendo a alça e corto o fio com o fio cortado eu vou pular esse primeiro ponto e aqui no próximo eu vou inserir a agulha de lado olha e vou puxar esse fio de trás para frente e agora eu venho aqui no ponto onde ele saiu aqui nesse ponto de base onde ele saiu e vou inserir a agulha aqui veja que assim fica mais escondida a emenda agora vou aqui no ponto anterior insiro a agulha de trás para frente pela lateral olha e leva essa alcinha para trás e agora faço os arremates necessários com essa ponta de fio tá vamos fazer agora dessa mesma maneira na outra perninha estou aqui com a laçadinha de início pronta venho aqui no fundo no fundilho da peça vou prender o meu fio bem aqui olha no pezinho desse ponto leque bem aqui no pezinho dele olha bem no início do fundilho bem aqui no canto olha do fundilho tá venho aqui no pezinho do ponto leque e vou prender meu fio fazendo um ponto baixíssimo em seguida faço três correntes e vamos fazer um ponto leque aqui olha nesse mesmo lugar dois correntes e agora faço o outro lado do ponto leque feito o ponto leque laço eu fui na agulha venho aqui no grupinho de pontos altos e vou fazer um ponto alto no pezinho de cada ponto veja que eu insiro a agulha bem no pezinho do ponto olha e faço um ponto alto nele laço eu fui na agulha fiquei aqui com seis pontos altos que é a mesma quantidade de pontos do outro lado venho aqui agora no pezinho do ponto leque e vou fazer um ponto leque feito o ponto leque vou agora no grupinho de pontos altos e faço um ponto alto no pezinho de cada ponto vou ficar aqui com seis pontos altos feitos pontos altos laço na agulha vou aqui no pezinho do ponto leque e faço outro ponto leque bem aqui no cantinho tá vendo com fundilho pronto agora a gente vira aqui olha e vamos continuar fazendo aqui a nossa perninha olha venho agora aqui no grupinho de pontos altos faço um ponto alto em cima de cada ponto veja que eu só virei a peça olha eu vou seguir fazendo aqui a minha outra perninha da mesma forma que fiz aqui deste lado com a mesma quantidade de carreiras a mesma quantidade de pontos da mesma maneira aqui do outro lado do lado esquerdo aí eu volto com vocês pra gente depois depois que tiver pronto eu volto com vocês pra gente fazer aqui o acabamento da parte de cima aqui para o cos a gente vai fazer da seguinte forma estou aqui com esse elástico roliço e eu vou cortar ele da mesma medida da tira de corrente que a gente fez de início lembra que para o tamanho P eu fiz uma tira medindo aproximadamente 58 centímetros aí eu 83 centímetros com o elástico cortado agora eu vou costurar ele uma ponta dele eu vou costurar deste lado e a outra ponta eu vou costurar do outro lado aqui dos passadores olha um aqui e o outro aqui e essa parte aqui vai ficar solta tá eu vou costurar com uma agulha e linha mesmo a mão tá prontinho prendi o meu elástico veja que estamos com uma ponta presa de um lado e a outra ponta presa do outro e o restante tá solto porque a gente vai embutir ele dentro do nosso ponto estou aqui com a laçadinha de início pronta agora vou vir aqui olha tá vendo que aqui a gente tem uma lateral de ponto alto e em seguida uma de ponto baixo né mas aqui olha a gente tem os pontos altos em pezinho eu vou vir aqui olha bem no pezinho do ponto alto vou no segundo ponto o que o primeiro que o segundo insiro agulha aqui no pezinho dele olha puxa uma laçada estendo e e vamos seguir fazendo um ponto baixo no pezinho de cada no pezinho de cada ponto alto por toda a volta da peça olha vamos fazer por toda a volta até chegar aqui olha nesse último pezinho de ponto alto aqui porque quando chegar aqui na lateral da carreira de ponto baixo e de ponto alto quando for para fazer aqui a gente vai fazer junto tá então como nessa parte aqui olha tem o pezinho dos pontos altos para gente fazer então fica fácil de fazer aqui é só inserir a agulha no pezinho do ponto alto veja aqui o ponto alto e aqui tá o pezinho dele venho aqui insiro a agulha no mesmo lugar em que fiz o ponto alto a diferença é que fica o ponto alto virado para cá e o ponto baixo virado para cá ponto baixo em cima do ponto alto que o meu último ponto baixo ficou bem rente com final do elástico e eu vou seguir aqui fazendo os meus pontos em meio ponto alto para que ele alcance a mesma altura aqui do meu ponto baixo com elástico embutido vou fazer o meu primeiro meio ponto alto aqui na lateral dessa carreirinha de ponto baixo venho aqui na lateral do ponto baixo e faço um meio ponto alto nele agora eu cheguei na carreirinha de ponto alto aqui na lateral dela eu vou fazer um meio ponto alto na parte mais baixa do ponto alto aqui dessa carreirinha aqui na lateral do ponto faço um meio ponto alto mais embaixo e um meio ponto alto mais em cima do ponto alto agora chegamos aqui nessa abertura e vamos fazer aqui para este passador um total de seis meio ponto alto vamos fazer inicialmente três meio ponto alto virado aqui para cima vamos virar a peça para o lado e vamos fazer mais três aqui nessa alcinha em que estamos agora vai ficar três virado para cima e três virado para o lado os meios ponto alto feito aqui o último meio ponto alto agora a gente vai fazer ponto baixo em cima dos pontos altos tá aí aqui em cima dos pontos altos a gente vai fazer um ponto baixo em cima de cada ponto venho aqui no primeiro ponto faço um ponto baixo em cima dele e vou no próximo faço outro ponto baixo em cima dele e no próximo também faço um ponto baixo em cima dele agora na alcinha de corrente a gente vai fazer quatro meio ponto alto nela a gente vai fazer assim nas alcinhas de corrente faremos quatro meio ponto alto e nos grupinhos de ponto alto a gente faz ponto baixo em cima dele fiz aqui os meio ponto alto cheguei no grupinho de ponto aí aqui eu faço um ponto baixo em cima de cada ponto alto tá eu fico com um total de três pontos baixos finalizando aqui de fazer o grupinho de pontos baixos veja só como fica certo veja aqui nas alcinhas fica mais altinho e nos pontos altos fica mais baixinho a gente vai repetir isso por todos os espaços e grupinho de pontos altos até chegar aqui embaixo fazendo ponto baixo em cima dos pontos altos e ponto meio ponto alto nas alcinhas de correntinha aqui essa lateral chegando aqui embaixo olha depois de ter feito os quatro meio ponto alto eu eu vir aqui nessa parte de baixo tá que a gente está fazendo na lateral venho aqui embaixo eu vou pular ó veja que eu tenho três pontos altos aqui olha eu vou pular o primeiro ponto e no próximo eu vou fazer um ponto baixíssimo laço o fio na agulha venho aqui na outra lateral agora nessa primeira alcinha faço os quatro meio ponto alto olha só como fica a gente fez os quatro meio ponto alto pulando um ponto e no próximo aqui fizemos um ponto baixíssimo e já em seguida fizemos quatro meio ponto alto na alcinha aqui ao lado e agora é só seguir fazendo aqui essa lateral fazendo ponto baixo em cima dos pontos altos e quatro meio ponto alto nessas alcinhas eu volto com vocês aqui nessa última alça tá pra gente fazer junto cheguei aqui na última alça já fiz os pontos baixos em cima dos pontos altos faço seis meio ponto alto nessa última alcinha e depois de ter feito os meio ponto alto veja que aqui o elástico tá bem rente com a alcinha então não vai precisar eu fazer meio ponto alto aqui igual eu fiz aqui do outro lado que precisou eu fazer pra que não desse diferença na altura dos pontos tá veja que aqui eu já venho aqui diretamente na parte de cima da lateral do ponto alto e já vou fazer um ponto baixo porque ele vai dar altura porque ele vai ficar alto por causa do elástico que já vai ficar embutido nele vou aqui mais embaixo do ponto faço outro ponto baixo vou na lateral do ponto baixo na carreirinha de ponto baixo faço um ponto baixo e agora eu vou fazer outro ponto baixo aqui no pezinho do ponto e no pezinho do próximo ponto vou estender a alça e cortar o meu fio com o fio cortado eu vou pular o primeiro ponto e aqui no próximo eu insiro agulha de lado olha e vou trazer essa alcinha de trás para frente venho aqui no lugar onde saiu o fio insiro a agulha de baixo para cima e puxo essa alcinha de cima para baixo desta forma eu escondo a emenda tá venho aqui no ponto anterior insiro a agulha de lado passando por baixo do ponto de base e leva essa alcinha para trás e agora é só fazer os arremates aqui do fio e aí a gente finaliza aqui essa parte do acabamento da parte do cos do shorts agora é só fazer a cordinha de amarrar a cordinha de amarrar eu vou fazer com filme outra cor e eu vou deixar o link da aula de como fazer essa cordinha aqui na descrição do vídeo daí pra você saber a metragem de fio quanto de fio você vai precisar qual a medida do fio que você vai precisar é só você pegar essa altura aqui e multiplicar por 70 tá você pega essa altura multiplica por 70 que você vai ter a medida que você vai precisar para fazer a cordinha de amarrar lembrando que essa medida é para cada fio se você for fazer a cordinha com quatro fio então serão quatro fio nessa medida chegamos ao final da nossa aula espero que tenha gostado se houver dúvida deixe nos comentários até a próxima